Fala, pessoal! Tudo bem? Professor Daniel aqui e hoje eu vou ajudar vocês com a potenciação de números naturais, que são aqueles números que partem do zero e são todos números inteiros maiores do que zero. No caso, além do zero, um, dois, três, quatro, cinco e por aí vai, tá bom? Pessoal, a abordagem aqui hoje da potenciação vai ser bem simples, que é para dar uma ajuda para os alunos que estão aí mais ou menos no sexto, no sétimo ano, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui definindo a operação potenciação. Então, vejam só. Se eu tenho aqui, por exemplo, um A elevado a um N, o Nzinho aqui em cima do A diagonal, certo? Igual a um P, aqui daí nós temos a operação de potenciação. Calma, estou definindo com letras, mas daqui a pouquinho a gente já coloca números aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, vejam só. Vou dar nome aqui para cada um desses termos, galera. O A aqui a gente chama de base, o N é o expoente, e o P aqui, que é o resultado dessa operação, nós chamamos de potencia, certo? E o que seria esse A elevado a N igual a um P? Bom, pessoal, esse A elevado a N igual a um P seria a mesma coisa que a gente dizer o seguinte, que eu estou multiplicando o A por ele mesmo, certo? Eu vou ter A vezes A vezes A vezes A, tudo isso N vezes, e o resultado dessa multiplicação vai ser igual a um P. Escrevendo aqui, então, galera, isso aqui seria a mesma coisa que fazer, ó, A vezes A vezes A, e o A sendo multiplicado pelo próprio A, N vezes, certo? Ó, coloquei reticências aqui para indicar que isso aqui vai embora, certo? N vezes, o A se repete N vezes, e o resultado disso aqui vai ser igual a um P. Vamos colocar aqui com números agora para ficar mais simples de vocês entenderem, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 3 elevado a 2, certo? Pessoal, sempre que eu tenho 3, 3 ou qualquer base elevado a 2, a gente fala que essa base está sendo elevada ao quadrado. Então, aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 3. Observem que o 3 se repete duas vezes, por quê? Porque o 2 é o expoente, certo? Isso aqui a gente sabe pela tabuada que 3 vezes 3 dá 9, tá bom? Um outro exemplo aqui, se eu tenho 2 elevado a 3. Se eu tenho aqui, ó, qualquer número, uma base, que aqui no caso é 2 elevado a 3, a gente diz que essa base está sendo elevada ao cubo. Então, isso aqui é 2 ao cubo ou 2 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Observem aqui que o 2 está se repetindo 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai ser o quê? 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Uma forma da gente efetuar a potenciação sem se perder é contando nos dedos, assim, ó, galera. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. O 2 se repetiu 3 vezes, eu usei 3 dedos aqui daí para contar. Então, esse resultado aqui dá 8, tá bom? Então, um outro exemplo aqui, ó, se eu tenho, vamos supor, 2 elevado à quarta. Ó, galera, observem que aqui agora, como o meu expoente é 4, ele não tem mais um nome específico, como era aqui 3 ao quadrado e 2 ao cubo. Agora, você vai falar 2 elevado à quarta. Se fosse 2 elevado a 5, seria 2 elevado à quinta. E assim sucessivamente. O que seria isso aqui, então? Vejam só. Isso aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 se repetiu quantas vezes? 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Coloca o resultado da potenciação aqui, 16. Galera, vale a gente frisar aqui o seguinte, ó, tem muita gente que se confunde no momento da potenciação, ó, e acaba dizendo o seguinte, ó, que, por exemplo, 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 3. Isso aqui está errado, galera. Muita gente comete esse erro no momento de fazer as provas aí. Então, ó, vou colocar aqui um vermelhinho aqui, ó, vou cortar esse sinal de igual. Isso aqui significa diferente, tá? 2 ao cubo não é igual a 2 vezes 3, galera. Tanto é que a gente até acabou de fazer aqui, né? 2 ao cubo, a gente já viu que dá 8. E 2 vezes 3, nós sabemos pela tabuada que dá 6, é claramente diferente, tá? Então, cuidado, potenciação é uma coisa e multiplicação é outra, tá bom? Beleza, pessoal? Ótimo. Então, agora, galera, vamos ver aí alguns casos específicos de potenciação que vale a pena a gente saber. O primeiro deles que a gente vai ver aqui, galera, olha só, quando a gente tem uma base qualquer, vou colocar aqui um A elevado a zero, certo? Pessoal, a gente sabe que todo número elevado a zero, ele vai ser igual a 1, tá? A elevado a zero vai ser igual a 1, onde A aqui pode ser qualquer base. Por exemplo, aqui, então, se eu tiver 2 elevado a zero, isso aqui vai ser igual a 1, tá bom? Se eu tiver 3 elevado a zero, isso aqui vai ser igual a 1. Se eu tiver 6 elevado a zero, isso aqui também vai ser igual a 1, certo? Se eu tiver aqui, no caso, N elevado a zero, isso aqui vai ser igual a 1. Então, vale a pena a gente saber isso aqui. Se eu levar qualquer número a zero, esse resultado aqui vai ser 1. Com exceção aqui, galera, que muitos alunos perguntam, do zero elevado a zero. Vou até colocar aqui em vermelho, tá? Com exceção aqui do zero elevado a zero. Pessoal, o zero elevado a zero, a gente diz que é uma indeterminação matemática, tá? Se vocês jogarem algumas calculadoras aí, o resultado vai ser 1. Tem gente que fala que é 1 e tem gente que fala que isso aqui não existe, tá? Mas esse caso aqui, ele não nos interessa. Tirando o zero elevado a zero aqui, todo número elevado a zero, ele vai ser 1. E nós devemos nos ater a esses casos aqui que são pertinentes pra gente, tá bom? Esse aqui não nos importa. Então, vou até botar um x aqui, tá? Prosseguindo aqui, galera, um outro caso que também é interessante que a gente saiba é esse aqui, ó. Quando a gente tem uma base qualquer sendo elevada a 1. Qualquer coisa que eu elevar a 1, pessoal, vai ser ela mesma. Por quê? Bom, é só a gente pensar um pouquinho, ó. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 1, isso aqui não seria o 2 se repetindo uma única vez? Então, 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 1, vai ser o 3 se repetindo uma única vez. Então, 3 elevado a 1, dá 3. Se eu tenho 4 elevado a 1, isso aqui vai ser igual a 4. Se eu tenho até mesmo 0 elevado a 1, isso aqui vai ser 0, tá bom? Qualquer número elevado a 1, então, é ele mesmo, vale a pena a gente saber isso aqui, tá, galera? Se eu tenho aqui mais um exemplo aqui, ó. Se eu tenho 3.042 elevado a 1, isso aqui vai ser igual a 3.042, certo? Tá bom? Beleza, pessoal? Agora, aqui, um outro caso que também vale a pena a gente saber é o caso do 0 elevado a um expoente qualquer, certo? Por exemplo, aqui, então, ó, 0 elevado a n, isso aqui eu sei que vai dar 0. 0 elevado a qualquer coisa vai dar 0, tá, galera? Então, aqui, ó, 0 elevado a 4, isso aqui vai dar 0. 0 elevado a sétima, isso aqui vai dar 0. 0 elevado a 5, isso aqui vai dar 0, com exceção, é claro, do que a gente já tratou, que seria o 0 elevado a 0, né, pessoal? Ó, o 0 elevado a 0, tá? Quando a base 0 expoente é 0, já vimos que isso aqui é uma indeterminação, não é um caso que é pertinente pra gente aqui, então, esse caso a gente acaba nem tratando. Tudo bem? Beleza? Então, fechado aqui, galera, agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da potenciação, pessoal, vamos falar aqui sobre as propriedades da potenciação, propriedades. Então, vamos lá, ó, a primeira propriedade aqui que é pertinente pra gente, galera, é a propriedade do produto de potências de mesma base. Aqui, por exemplo, ó, vou escrever aqui no formato de letrinhas e já colocaremos números aqui pra ficar mais simples o entendimento. Se eu tenho um a elevado a m multiplicado por um a elevado a n, eu posso simplesmente conservar a base, tá, galera? A base aqui é a, vou conservar a base e somar os expoentes, adicionar os expoentes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a a elevado a m mais n. Por exemplo, aqui, pessoal, se eu tenho, ó, 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Observem aqui que a base é a mesma, então, eu vou conservar essa base, vou repetir o 5 e somar os expoentes. No caso aqui, então, isso aqui vai ficar 5 elevado a 3 mais 2, que vai ser igual a 5 elevado a 3 mais 2 dá 5, 5 elevado à quinta. Eu não vou resolver isso aqui, galera, que seria 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, né? Eu vou deixar nesse formato aqui mesmo, mas se eu quisesse, eu poderia até mesmo resolver, mas vai dar um número muito grande e não convém que eu resolva aqui, tá bom? Um outro exemplo aqui daí, ó, galera, poderia ser 7 elevado à quarta vezes 7 elevado ao cubo. Isso aqui seria o quê? Isso aqui daí seria igual a 7 elevado, ó, vou fazer direto agora. 7 elevado a 4 mais 3. Simplesmente repetir a base, né, e somo 4 com 3, que dá 7. Então, isso aqui seria 7 elevado à sétima, tá bom? Essa, então, foi a primeira propriedade, que é a propriedade de produto vezes de potências de mesma base, que a base aqui, no caso, que eu explicitei aqui por primeiro é A, tá bom? Vamos agora para uma segunda propriedade, pessoal. Segunda propriedade agora que a gente vai ver é a propriedade de divisão de potências de mesma base, que eu posso escrever de duas formas, né, galera? Vejam só, posso escrever assim, ó, A elevado a M dividido por A elevado a N, certo? Ou também posso escrever assim, ó, A elevado a M dividido por A elevado a N. Observem que nos dois casos estou escrevendo divisão, só que aqui daí eu escrevi por dois pontinhos e aqui eu escrevi na forma de fração, certo? Então, vejam, quando a gente tem divisão de potências de mesma base, ó, a base é A, certo? E ambas são potências, porque aqui o A está elevado a M e aqui está elevado a N, da mesma forma aqui, né? O que eu faço aqui? Eu simplesmente conservo a base, ó, isso aqui vai ser A e subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo, aqui no caso o que vem primeiro menos o que vem segundo. Então, isso aqui vai ser A elevado a M menos N e da mesma forma aqui, ó, isso aqui vai ser igual a A elevado a M menos N. Por exemplo, aqui então, galera, colocar aqui, ó, se eu tenho 3 elevado a 7 dividido por 3, como é que ficaria isso aqui, ó? Ó, divisão de potências da mesma base, eu conservo a base que é 3 e subtrai os expoentes. Quais são os expoentes aqui? Aqui é 7, né? Ah, e aqui? Ah, professor, aqui não tem expoente, então é zero. Negativo, galera. Se aqui não tem expoente, fica implícito que o expoente é 1. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 7 menos 1. Portanto, isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 7 menos 1, dá 6. Isso aqui vai ser 3 elevado a sexta. Tudo bem? Outro exemplo aqui agora no formato de fração para a gente ver, ó, se eu tenho 11 elevado a nona dividido por 11 elevado a sétima. Isso aqui seria o quê, ó? Vai ser igual a 11 elevado, ó, mantive a base e agora elevo a 9 menos 7. Isso aqui daí me daria 11 elevado a 9 menos 7, que dá 2, ficaria 11 ao quadrado. Estou deixando aqui daí no formato de potências mesmo, estou somente reduzindo. Se eu quisesse, eu poderia até resolver aqui. Tá bom, galera? Beleza? Essa daí, então, foi a segunda propriedade que fala sobre a divisão de potências da mesma base. Uma terceira propriedade que também é pertinente aqui para a gente, galera, é a potência de potência, que seria aqui, ó, um a elevado a m e isso aqui elevado a n. Quando eu tenho potência de potência, como é que eu reduzo isso aqui? Eu simplesmente conservo a base, que é a, e multiplico os expoentes, tudo bem? Então, isso aqui vai ser a elevado a m vezes n, tá bom? Um exemplo aqui para a gente entender certinho, ó, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, isso aqui elevado ao cubo, ó, potência da potência. O que é que eu vou fazer? Vou conservar a base, que é 3, e elevar isso aqui a 2 vezes 3, né? Vou colocar aqui, então, 2 vezes 3. Isso aqui deve ficar 3 elevado a 2 vezes 3, que é 6, 3 elevado a 6. Esse daí seria o resultado desse exemplo aqui, tá bom? Um outro exemplo aqui daí, galera, se eu tenho aqui 5 elevado a 7, e esse 5 elevado a 7 sendo elevado ao quadrado, ó. Isso aqui daí seria igual a quê? É, conservo a base, e pela propriedade, multiplico os expoentes, vou fazer direto agora. 7 vezes 2, eu sei que dá 14, então, ficaria 5 elevado a 14. Isso aqui é um número bem grande, tá, pessoal? Então, nem convém que eu resolva aqui, a gente simplesmente deixa no formato reduzido aqui, com um único expoente, tá bom? Beleza? Uma outra propriedade que a gente vai ver agora aqui, pessoal, é essa aqui, ó. Essa propriedade aqui, ela fala sobre a potência do produto, ó. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um A vezes B, e tudo isso aqui elevado a N, certo? Já vamos colocar números para vocês entenderem melhor, tá bom? Se eu tenho aqui um A vezes B elevado a N, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser A elevado a N vezes B elevado a N, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, galera, fazendo agora com números. Se eu tenho 3 vezes 2, isso aqui elevado ao cubo, de acordo com essa propriedade aqui, o que eu posso fazer? Eu vou abrir isso aqui como sendo o produto das potências, ó, que está desse lado. Então, eu vou fazer, ó, 3 elevado ao cubo, que é esse primeiro fator, elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo. Aí, se eu quisesse, eu poderia até resolver aqui, mas eu vou deixar nesse formato aqui mesmo, tá bom? Agora, um ponto importante que vale a pena ser frisado aqui para essa propriedade, galera, é que ela também é bastante utilizada da direita para a esquerda. Como assim, professor? Ora, vejam aqui comigo. Imaginem que num outro caso eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Aí, vocês olhem isso aqui e vocês podem pensar o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou utilizar aquela propriedade do produto de potências de mesma base. Até é tentador fazer isso, né, pessoal? Só que vejam, as bases não são as mesmas. Aqui a base é 2 e aqui a base é 3. Ai, 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 e agora, professor, o que eu vou fazer? Agora, o que a gente tem que fazer aqui? É, eu posso utilizar essa propriedade aqui, mas só que vindo desse lado para esse lado. Como é que ficaria isso aqui, ó? Bom, eu estou vendo que o expoente é o mesmo, então, eu vou abrir isso aqui como sendo a potência do produto, ó, que ficaria 2 vezes 3 e conserva o expoente elevando ele ao quadrado. Se vocês observarem aqui, ó, eu estou pegando esse lado e trazendo para esse, que seria a elevado a n vezes b elevado a n, ó, certo? E fazendo igual aqui a a vezes b, tudo isso elevado a n, foi somente isso que eu fiz aqui. Tudo bem, galera? Beleza? E agora, uma última, ah, tá, terminando aqui, né? Olha só, 2 vezes 3 fica 6 e 6 elevado ao quadrado, se eu quisesse terminar, isso aqui ficaria 36, tá bom? Agora, pessoal, para finalizar aqui a última propriedade, que seria a divisão de potências de mesma base. Como é que ficaria isso aqui, ó? Eu teria daí a dividido por b elevado a n, ou ainda posso escrever no formato de fração, que seria o quê? a dividido por b, isso aqui elevado a n, tá? Como é que ficaria isso aqui daí, ó? Eu posso abrir como sendo a elevado a n dividido por b elevado a n, e aqui a elevado a n dividido por b elevado a n. Um exemplo para cada um deles aqui ficaria como, pessoal? Se eu tenho aqui, ó, 5 dividido por 2, isso aqui elevado ao quadrado, eu poderia escrever como sendo o quê? 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Que eu poderia ainda, se eu quisesse prosseguir aqui, terminar aqui, ficaria o quê? 5 ao quadrado dá 25, dividido por 2 ao quadrado, que dá 4, tá bom? Aí aqui é um exemplo desse tipo aqui no formato de fração. Se eu tivesse 3 quintos, isso aqui elevado ao cubo, como é que ficaria isso aqui? Vou elevar o numerador ao cubo e também o denominador ao cubo. Isso aqui daí ficaria, então, 3 elevado ao cubo dividido por 5 ao cubo. Aí vamos resolver isso aqui, ó, 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27. 27 no numerador, embaixo, 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5 dá 125, tudo bem? Bem simples aqui daí a aplicação dessa última propriedade, tá, galera? Bom, pessoal, essa daqui, então, foi a minha aulinha sobre potenciação de números naturais. Se esse vídeo ajudou vocês, galera, dá um like nesse vídeo aí pra me dar uma força, e assina meu canal, e vem comigo que eu tenho muita dica bacana pra dar pra vocês ainda, galera. Valeu pela videoaula, pessoal, até a próxima, tchau!